Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia pessoal, chegou hoje o dia da aula de Marco, passo a passo, como tudo funciona, estamos aqui na obra, meu irmão está ali, Wagner, fala aí galera, a gente está medindo aqui porque, o que acontece pessoal, aqui, essas portas aqui, elas já foram feitas, todas elas, devido ao projeto da casa, todas elas foram feitas, foram feitas fora do padrão de medida, então a gente tem que jogar para os padrões que estão aqui, como aqui pessoal, não vai levar pedra, então a gente dá o desconto de um centímetro ali do chão, e aqui a gente deixa com um centímetro também de folga para entrar o marco, então vamos lá, vamos ao que interessa, primeiro passo, a porta aqui, ela é uma porta de 80 né Wagner, 70, aqui é 70, aqui é uma porta de 70, então aqui, como é de 70, o vão aqui ó, 76, está com 76 e meio, 76 e meio, então até 76 e meio pode, até 78 estaria bom, 76 também está bom, então como a porta é de 70, o que vai acontecer, a porta ela vem com 70 certinho, aqui pessoal ó, é aqui que mora o segredo, galera olha só, seguinte, como a porta, ó, o grande segredo está aqui ó, essa é a parte de cima do marco, a porta ela tem, como a porta ela tem 70, aqui tem que ficar com 69, 69 mais, presta atenção, ó, tem 3 centímetros, tá, 3, travado, então, ela tem que ficar, esse tamanho aqui, como a porta é de 70, tem que ficar com, presta atenção nesse detalhe, marca 3 centímetros aqui, tá, ó, tá, vai, daí fazer uma situação, daqui pra cá ó, aqui dentro, tirando esses 3, aqui dentro tem que ter 69, 1 centímetro menos que a porta, então vamos lá, E daqui para cá Os 3 centímetros E daqui para cá 3 centímetros Beleza, o que acontece Isso aqui Que eu botei, é só para me saber Que é daqui para até aqui Então o total dela Vai dar 65 65, beleza Agora eu vou para o que interessa Vamos para os cortes Isso aqui galera Que você precisa Agora olha só A gente já tem uma certa habilidade Com essas ferramentas Quem não tem habilidade Não faz o que a gente faz Eu não aconselho fazer Quem já tem habilidade Quem não tem Pega um formão Corta com formão Tudo Agora quem já tem habilidade Igual a gente Já vai fazer Do jeito que eu vou mostrar Para vocês Eu preciso De tirar um centímetro Aqui, certo Então o que eu faço É só vir aqui É só vir aqui E aí Obrigado.